Já estamos de volta, muito obrigado pela sua audiência nesse 15 de novembro, ao vivo o programa da comunidade, pra gente não tem feriado não, a gente tá aqui trabalhando, eu e Mariana Rocha com você, no programa da comunidade, Eduardo Asfora, Vanessinha, Amei, o nosso querido Cris Loureiro hoje aqui com a gente, Jensiel tá dormindo, por isso que tá funcionando aqui hoje, minha amiga. E olha só, você pode ligar pro nosso agora premiado, olha só o que que tem aqui ó, o que que tá aqui hein, o que que tá aqui que eu não tô conseguindo ver, não acredito não, olha, não acredito não, Gato Júnior, olha aqui ó, tem Ed Sabor Natural, você vai ligar e você não vai dizer alô, você vai dizer Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, show de bola, repita, não vou repetir nada não, meu irmão, sou é rebelde, sou rebelde, tá aqui ó, Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, saudável, beleza? Liga, participa, porque aqui não tem tempo ruim não, meu irmão, agora vamos de notícia, não, tem mais recado bom com a Mariana Rocha aí. Com certeza, olha gente, hoje é às 5h20, tem o Jornal em Tempo com a Marcela Rosa e ela já tá trabalhando desde cedo, viu? Vai trazer uma super dica pra gente agora, não agora, Marcela. Mudar de vida nunca foi tão fácil, você que sempre sonhou em ter uma motocicleta da Honda, que é líder no mercado, já conhece todas as vantagens que o consórcio Honda tem pra você? Primeiro de tudo, você precisa saber que o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motocicletas Honda e que a cada 10 motos vendidas, 4 são entregues pelo consórcio. São mais de 35 mil contemplações por mês, isso significa que é fácil demais ter a sua própria moto Honda. São muitos planos e prazos que você pode escolher. A Honda Pop 110i, por exemplo, você pode ter por apenas 106 reais por mês. Procure uma concessionária Honda na sua cidade ou acesse o site www.consórciorhonda.com.br. Você pode ainda baixar o aplicativo Consórcio Honda e fazer as suas simulações. Consórcio Honda, mudar de vida é fácil! Obrigado, Marcela! E olha só, a gente dá uma freada porque agora a gente vai tocar a sirene, Ricardinho. Toca essa sirene, bota a bomba nessa sirene, Ricardinho, porque a polícia prendeu na madrugada de hoje. Aliás, na madrugada de hoje, dois homicídios foram registrados aqui na capital. A gente vai agora saber um pouco mais sobre esses casos que aconteceram com o repórter Alisson Motobariana. Vamos lá com o Alisson. Pois é, um dos homicídios foi aqui na Travessa Arthur Reis, no bairro Vila da Prata. Segundo a família, Damison Almeida, de 30 anos, estava bebendo com um homem desconhecido na noite dessa terça-feira. Foi quando o suspeito o atraiu até este beco, onde um outro homem que já os aguardava esfaqueou Damison várias vezes. O IML foi acionado e o corpo dele foi removido do local. Já a outra ocorrência foi registrada na rua São Bento, no bairro Cidade de Deus. A polícia informou que por volta das 8 horas da noite, um casal parou na frente de um lava-jato em uma motocicleta e atirou três vezes contra Newton Castro, de 28 anos, que morava e trabalhava no local. Ele ainda chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu. O irmão da vítima não soube informar a motivação do crime e nem quem foram os autores dos disparos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar os dois casos para saber se os crimes têm ligação com o tráfico de drogas. Eu volto com você. Olha, a gente sabe, obrigado Alisson, a gente sabe que a maioria dos casos que acontecem de homicídios aqui na capital, eles têm envolvimento com o tráfico de drogas, sim. A gente, lógico, não vai afirmar que esses casos que acabaram de ser mostrados aqui no programa da comunidade, tem aí a afirmar, né, a relação com o tráfico. Mas a maioria, minha gente, ainda mais dessa forma, entendeu? Motoqueiros misteriosos, né? A polícia, Mariana, ela trabalha muito bem atrás desses marginais que fazem esse tipo de crime e sabe o que mais surpreende a população? É depois que essa galera toda é presa, ficam aí dando uma de coitadinho, dando uma de vítima, mas na hora de cometer o crime, mesmo, né, se combatendo aí na linha do tráfico, enfim. Tem que ser preso, tem que pagar pelo que eles fazem, sabe por quê? Porque a nossa cidade já está perigosa demais. Mas amanhã, eu quero dizer aqui pra você, aqui do programa da comunidade que acompanha o nosso programa, eu e a Mariana, a gente vai estar junto amanhã também, né, Mariana? Sim, a gente está junto até segunda-feira. Até segunda-feira. E olha só, eu quero dizer que amanhã a gente traz uma matéria exclusiva aqui no programa da comunidade, direto do bairro da Raiz. Um supermercado, um mercado, já foi assaltado por pelo menos 20 vezes, 20 vezes. E olha, os proprietários do mercado, minha gente, eles já só pararam no décimo boletim de ocorrência, porque os outros 10, eles já desistiram. Está perigosa a nossa cidade, eu tenho certeza aí que a Secretaria de Segurança está trabalhando pra combater aí, né, esses marginais que além do tráfico, também assaltam a doitava aqui na cidade de Manaus. Então, até nem a igreja, nem a igreja escapou. Amanhã você vai conferir aqui no programa da comunidade, também no Jornal em Tempo, Mariana. É isso mesmo, Bruno, com cerca 11 horas e 52 minutos, solta a sirene, Ricardinho, que a gente continua falando de polícia aqui no programa da comunidade. Porque na madrugada de hoje, duas mulheres foram presas quando tentavam embarcar com 10 quilos de maconha do tipo skunk em um voo comercial no aeroporto internacional Eduardo Gomes, na zona oeste de Manaus. Segundo a Polícia Federal, a dupla tinha como destino a cidade de Guarulhos, em São Paulo. E olha, cada uma receberia R$ 2.500 pelo transporte da droga que estava escondida em malas. Você vê aí na sua tela as imagens das drogas apreendidas no aeroporto internacional Eduardo Gomes, R$ 2.500 que custaram uma vida, Bruno. São presas agora, são mulas, são enganadas pelos traficantes. Eu pensei que tinha a cara das bonitinhas aí, né? Porque elas vão dando pinta no aeroporto, minha amiga. Não é qualquer coisa, não. A polícia recebe denúncia todo dia. E não se intimidam. E não se intimidam. São donas de toda razão, Mariana. A polícia, ela recebe denúncia. A polícia sabe quem é essa mula. Eu tenho certeza que a polícia vai até o fim do ano. Olha, nós já ultrapassamos o número de droga apreendida do ano passado. Só até agora. A gente pode dar esse número até o fim do programa pra você. Mas eu tenho certeza que pra essas duas aí, já era. Já era. Assim eu espero, né? Assim eu espero que tenha apreendido, né? Com certeza. Porque essas pessoas... Não, a polícia federal não brinca em serviço, não. Não brinca não, né, Mariana? Não brinca nada. Olha só, gente, a gente continua falando de casos de polícia, porque a polícia prende três homens em três carros no momento em que eles estavam comercializando a venda de drogas na Cidade de Deus, na Zona Leste da cidade. Com o trio, olha só, gente, com o trio foi apreendido cerca de 15 quilos de drogas, de maconha. É, os maconheiros, os maconheiros foram presos. Foi aí, ó, maconha do tipo skunk, teve mais aí, ó, duas pistolas, colete balístico, Mariana. E celulares. Os suspeitos, eles foram levados para o sexto DIP, lá na Zona Norte da capital. Bora deixar essa imagem aí, ó, da Força Tática. Olha a cara dos três, Mariana. Agora parece que é fácil, né, conseguir colete balístico, que é de uso exclusivo da polícia, e armas, que normalmente são de uso exclusivo da polícia e, às vezes, até de uso exclusivo do Exército, e os bandidos conseguem, parece que com muita facilidade, viu, Bruno? Conseguem com facilidade, aí a cara é essa. Mostra aí, Cristiano Loureiro, a cara dos três, bonitinhos. Olha aí, ó, olha, um olhando para o céu, pensando como é que ele vai ficar lá dentro da cadeia, lá na penitenciária, o outro ali com cara de arrependido e outro com cara ali de que não como quem, né, que me embola o todo. Não sei de nada, não sei de nada. Porque eu fico nervoso, Mariana, sabe por quê? Porque esse povo aí, ó, eles viciam as pessoas, eles acabam com a vida das pessoas, o tráfico destrói, a droga destrói a vida da pessoa. E tá aí, ó, e destruiu a vida deles também agora. Já era para eles, já era para eles. E mais, e também, mais um prejuízo para o tráfico de drogas aqui em Manaus. Tchau para vocês. Além da família sofrer, é um estrago só. Mas para os três aí, ó, já era. Agora eles têm que pensar, sabe o quê? Tem que pensar na mãe deles que está vendo eles em casa. Meu Deus, meus filhos foram presos com droga, né senhora? A educação, ela vem de berço sim, mas se não pegou, já era e acontece isso, Mariana. Pois é, e tem mais polícia. E haja droga, Bruno. Um homem e duas mulheres são presos com cerca de 10 quilos de drogas. E olha, uma moto roubada lá no bairro Armando Mendes, na zona leste aqui da capital. O casal estaria fazendo a distribuição de drogas no Parque 10, que fica lá na zona centro-sul. Os dois estavam em um carro, modelo Fiat Strada, quando foram abordados. Em uma outra casa foram encontradas uma moto com chassi adulterado e também documentos falsos. A segunda mulher afirmou ser irmã de criação da suspeita. Está aí na tela do agora, ó, esconde o rosto, agora que foi preso. É isso que o Bruno fala, né? Na hora de comercializar, na hora de fazer o crime, está lá. Mas na hora que a polícia pega, fica ali dando uma de arrependido. Não sei de nada, não fui eu. Esconde o rosto. Mas para esse trio também deu, viu, Bruno Fonseca? Obrigado, Mariana. Olha só, a gente vê, eu fico indignado com essa situação. Eu sei que a gente está aqui já na nossa Copa, mas infelizmente aí a gente tem que ver esse tipo de caso. Duas mulheres podem estar dando exemplo dos filhos. Enfim, vamos mudar de assunto o Cardio. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de... Está chegando a hora do almoço, 11h56. É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Você vai ligar para cá e vai ganhar esse vale-almoço lá na Ed. Lá só tem coisa boa, viu, gente? Eu vou dizer para você. Coisa boa mesmo. Eu já provei várias coisas de lá. E você pode também ganhar esse vale-almoço aqui, ó. É só ligar no 33073950 e você já está concorrendo automaticamente, né? E a nossa produção vai te ligar e você não vai dizer alô, vai dizer. É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Então liga, 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 beleza? Porque o nosso estúdio já está meio assim, batendo forte no tambor, querendo tic-tic-tic-tac. Eu vou já para aí porque ele é meu amigo. Mariana, você está bem acompanhada, hein? Estou super bem acompanhada. Bate forte o tambor, galera! Zezinho Correia, ao vivasso aqui com a gente. Que saudade do carrapicho, Zezinho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom estar aqui e num momento tão especial, né? Em que a TV em Tempo está realizando tantos projetos bons e projetos relacionados à música. E você sabe que eu falar de música é sempre muito bom, né? Com certeza, né? Zezinho é um jurado, né? Do nosso Art Music. É ele que seleciona também as melhores vozes do Amazonas que estão no programa, né? No concurso do Art Music, todo sábado, ao vivasso, aqui. É difícil, Zezinho? É difícil? É... Eu diria que é um pouco complexo. Até porque pra gente é um desafio. Porque nós precisamos mesmo dessas tarefas difíceis, né? Eu acho que nós temos a obrigação sempre de colocar em pauta aquilo que é melhor. Eu fico, assim, muito feliz e sensibilizado com o projeto pelo fato de trazer novos talentos ou trazer talentos em que não tem essa oportunidade de se apresentar e que a gente passa a conhecer. Por exemplo, tivemos ainda há pouco a apresentação do Marquinho aqui, onde ele mostrou... Ele é rado, né? Exato. Um trabalho autoral. E esses artistas, além de serem bons intérpretes, eles são também compositores. Eles estão ligados à música. E muitas vezes a população não sabe. E ali ele está formando uma plateia. Eu considero, assim, super importante. É uma responsabilidade grande pra nós que estamos lá, como jurados, porque nós precisamos... Se a gente pudesse escolher todo mundo, nós temos que escolher um, um Atenas. É uma tarefa difícil, mas é o que a gente precisa realmente fazer. Olha, Zezinho, o Bruno Fonseca, nosso apresentador aqui, que também é repórter do Art Music, já está aqui com um dos nossos talentos pra mostrar pra gente ao vivo, né, Bruno? Com quem você está agora, hein? Mostra pra mim. Eu estou aqui com ela, essa gatona aqui, ó. Fê Carvalho, sabe quantos anos ela tem? 16 anos. Zé, é um talento mesmo, né? Novinha, né? Está pronta pra ir pro mercado. É um talento, sensacional. Obrigada, obrigada. Vamos, então, aí. A gente vai ouvir o quê agora, hein? Vamos ouvir. Se Deus me ouvisse, Chitão Rio chora. Olha só, Vanessa, eu quero ver. Olha só. Meio dia virou o relógio. Bora almoçar, né, gente, aqui. ...e fazendo a escolha de mais um, não é? Mas, assim, mais uma vez quero parabenizar todos vocês, parabenizar pelo projeto, porque nós precisamos disso aqui no nosso Amazonas. Beleza, Zézinho. Vem pro meio, Bruno. Traz a fé pra cá, pra cantar pra gente. Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao agora. O Art Music, pra você. Ah, se Deus me ouvisse ou mandasse pra mim Aquele que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascia uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Ah, traz de volta esse amor Senhor, isso aperta o meu fim Eu lhe peço, meu Deus E a pena de mim